E aí galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô com o Pedro Oi galera, tudo bom? Porque o Pedro vai me ajudar a fazer uma zica das galáxias, o Mão ele me trolou Então o que acontece? Ele foi um safado, ele, o Kaiser e o Wario se juntaram pra me trolar com o bagulho de sabonete Se você não viu, o vídeo deve estar aparecendo aqui em algum lugar aqui e aí embaixo, na cabeça dele ele acha que vai ficar assim, né? E vai ficar assim, Pedro? Não, mano, não vai ficar assim Não vai ficar assim, e aí o que a gente pensou de fazer? A gente pensou, ó, de comprar um biscoito e pasta de dente Porque os malucos, eles estão lá na piscina, entendeu? Ou no hotel, sei lá onde que eles estão, eles falaram que ia descer Então a gente vai zoar eles e quando eles chegarem a gente vai estar comendo biscoito, fingindo que tá comendo biscoito E aí eu vou estar comendo na mão, comendo e tal, não sei o que, e a gente vai botar pasta de dente no biscoito Eu quero ver o que eles vão fazer, eu vou deixar uma câmera escondida ali gravando E eu quero ver o que eles vão fazer, então vamos lá? Vamos! Como é que vai ser? Abre aí Mano, é o seguinte, vai filmar aqui a mãozinha do pai Vai lá, vai lá, vai lá Ó, a gente vai abrir o biscoito Vamo que vamo, tira aqui Vai abrir, ó, pão E vai comer, ó, essa aqui é a parte melhor, né? Hummm Hummm Os caras não... Corre logo, os caras não tão vendo, mano Eu nem tô nem sabendo Pronto E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu botar a câmera aqui pra nós dois Cara, eu não sou profissional da gente, tá? E a gente vai fazer isso aí, ó, meu irmão Aqui, ó, não precisa ser profissional não Aqui, ó Abre biscoito aqui, tá vendo? Ó, ó Hummm Hummm E a gente vem aqui assim, galera Mano, tô lambendo as coisas dos caras mesmo Chama aqui Ih, acho quebrou Chama aqui Hummm Tô dooso Nossa, você comprou o que tem azul Olha que gostosinho Olha, esfrega aí, Pedro Isso Olha Olha que delícia Esse tá bem recheado, hein? Bota aí Aí a gente vai fechar E vai dar uma limpa Desafio Desafio Lambe Lambe teu dedo Pedro, acho que tem que botar mais, mano Mais? Mais, mais Pô, mano, é assim, ó Ó, ó, ó Ó É isso aqui Ó, segura aí Uhum E aí a gente fecha Aqui, ó Ó, ó É uma bolacha, não é assim totalmente recheada Claro que é, mano Aqui, ó Caraca, Adriano É assim, galera Ó, ó Tá vendo? A gente vai dar uma limpada E vai colocar ele no saco de volta pros caras aí Então, vamos ver como é que vai ser essa parada, Pedro? Vamos, mano A gente vai, mano, ferrar eles Então, vamos lá Vamos terminar esse treco aqui Vai Iai 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 Galera Tá pronto aqui, olha só Tá vendo aqui, ó Preparamos cinco biscoitão nervoso Vamos colocar aqui dentro do pacote agora Sim, mano E aí, vamos Vamos tá comendo biscoito Quando eles chegarem aqui, eles vão pedir Com certeza Quem que vai começar aí, mano? Não sei Mas eu tenho certeza que se eu estiver comendo Eles vão querer comer Porque ele deve tá cheio de fome Que a gente vai jantar daqui a pouco Então É, galera A gente vai ferrar eles Vamos lá Galera Vamos agora Já chamei os caras Os caras falaram que estavam vindo Estão no quarto deles Ai, ai Estão batendo na porta aqui Estão batendo na porta Estão batendo na porta Como é que desliga? Não, porra Não é aqui que desliga É aqui Estão batendo na porta Você estava dormindo não? Oi A gente acha que vocês estavam dormindo? Sai Isso, não é grossa É, não é grossa A gente acha que vocês estavam dormindo? Não, mano Cara Acho que a gente vai com vocês nao mano Begando Acho que a gente vai com vocês nao Por que? Ainda com menos. E ai? Por que você está rindo? Por que você está rindo? O que acontece? Pô mano, eu estou com fome. Mano, que medo é esse? Eu comi também. Agora que eu vim. Vira para lá. Olha a boca do Mario. É o caso. 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 Caralho. 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 Quis me zoar, saíram ferrados. Chega aqui. Mostra a boca aqui. Olha a boca do Mario. Olha a boca do Mario. Ai meu Deus. Isso ai meu irmão. É para eles aprenderem. A não me zoar os outros. Quis me trollar? Deixaram de ser bobo agora meu irmão. Você vai ver. Gostou né Pedro? Deu certo. Deu certo galera. Muito like nesse vídeo. Galera vamos encher o vídeo de like. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Vídeo novo todo dia. As ondas e assim. Isso aqui é para ficar esperto. Para ele aprender. Está vendo? Vai falar nada não? Vai ter volta. Vai ter volta nada meu irmão. Não sou bobo. Vai ter volta. Então é isso. Canal de todo mundo vai estar na inscrição. Se inscreva. Valeu galera. Ui. Que moço. Ideia. E ai a gente aprimorando a ideia. Eu já combinei com o garçom. Vai ter tudo armado ai para sacanhar um ano. O Orion não está de aniversário. Nós decidimos fazer uma trollada a ele. Vai vir o outro bequinho inteiro. Cantar parabéns para ele. Como se ele estivesse a fazer aniversário. Mas não está. Tchau. Tchau.